A Ford, com novidades na área de pesados, lança a linha de caminhões Cargo 2017. Dá uma olhada. Mais capacidade, robustez e durabilidade. Estas são as propostas de mercado dos novos caminhões Cargo dos segmentos de médios e pesados. Os quatro novos caminhões da linha Cargo 2017 são o C1419, C1519, C3129 e C3129 Mixer. Os novos modelos são chamados de puros sangues da linha por trazerem o DNA Ford Cargo. Ou seja, tem componentes reforçados para aumentar a durabilidade, motores eficientes e econômicos e o melhor custo-benefício para garantir a rentabilidade no serviço. Com peso bruto total de 14.500 kg, o Cargo 1419 leva 9.500 kg de carga útil, 1.100 kg a mais que o atual líder do segmento. Tem um motor mais potente de 189 cavalos. Um grande diferencial é a adoção da liga especial do aço LNE600, muito mais resistente que os concorrentes. Tem eixo traseiro e freio reforçados, rodas com 10 furos e pneus sem câmara. O novo Cargo 1519 tem o maior PBT da categoria, de 15.400 kg. Além de longarina de aço LNE600 e novo eixo traseiro, também traz nova suspensão mais robusta e durável, com molas parabólicas e pneus sem câmara. Com o novo Cargo 3129, a Ford passa a oferecer a linha de caminhões 6x4 mais completa do mercado. Feito para serviço pesado, ele traciona até 42.000 kg em aplicações como transporte de cana, madeira e mineração. Outro modelo é o Cargo 3129 Mixer, preparado para petoneira, com escapamento vertical, tomada de força traseira e novo protetor do radiador. Os dois trucados combinam alta capacidade de carga com excelente custo-benefício. Além da cabine moderna e ergonômica, os novos modelos Cargo trazem banco com suspensão a ar de série para o conforto do motorista.